E empurrou a bola, ali está colocado o Bruno Rangel, cruzou com o perigo, o Kempis dominou, soltou a traça, bomba, gol! Gol da Chapecoense Martinucci! 45 minutos, eu chamei o Santos, eu chamei todo mundo, eu esperava algo melhor, o Internacional está perdendo, é ser o resultado que não poderia acontecer na estreia do Celso Rotti no último momento, no momento derradeiro, é muita coisa! É uma macumba em cima do Internacional que parece que não passe, o Inter está perdendo o jogo, no último minuto o gol da Chapecoense! Inacreditável o que eu estou vendo aqui na Arena Condá! O Inter vai perder mais uma partida, serão 12 jogos sem vitória, 3 pontos conquistados em 36, meu Deus, que inaca, Leonardo Acosta! E o Inter teve a pouco a chance de sair com a vitória na bola desperdiçada pelo Sacha, pelo Sacha, no finalzinho, a Chapecoense foi para cima, encontrou espaços, a bola sobrou para o Martinúcio, chute consciente dessa vez não deu para o Marcelo Lomba, o Inter vai sendo derrotado mais uma vez, Martinúcio vai aumentando todos os números negativos do Inter! O Inter, há muito tempo não ganha da Chapecoense, sempre um time que é uma touca do Inter nesse campeonato brasileiro, o Inter estava ficando o jogo sem sofrer gols, acaba de tomar um gol e mais do que isso, agora são 12 sem vitória e a proximidade da zona do rebaixamento, Chapecoense 1x0, Maurício! Não era adivinhação, era o que o jogo estava mostrando, o Internacional no segundo tempo foi inferior a ele próprio do primeiro, a Chapecoense avançava sobre o campo do Inter, as mudanças de Celso Rotti não deram nenhum resultado, e este resultado agora, faltando um minuto para terminar, não é injusto, porque da segunda metade do segundo tempo em diante, só quem procurou o gol, só quem esteve rondando a área, tentando a vitória, foi a Chapecoense, Bertoncelo, então estamos vendo mais do mesmo! Sem precedentes, a pior sequência do Internacional no Campeonato Brasileiro, 12 jogos sem vitórias, 3 pontos em 36, o primeiro gol de Martinucci no Campeonato Brasileiro, Internacional 15º colocado com 22 pontos, 1 ponto acima!